Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas de livros pra você dar de presente de Natal separado aí em algumas categorias. Então se você gosta de presentear com livros, seja no Amigo Secreto, seja dar presentes pra família, já fica nesse vídeo que tem muita dica boa pra você. Mas antes de começar a falar sobre os livros, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. A programação de fim de ano aqui do canal tá bem especial, você não perde por esperar. Também dá um like nesse vídeo, isso é muito importante pro YouTube recomendar aqui o canal pra outras pessoas. Uma última coisa pra eu falar antes de começar a indicar os livros é dizer quem foi que me recomendou, quem foi que me sugeriu essa ideia de vídeo foi a Juliana Pereira lá pelo Instagram. Muito obrigada Juliana, sua ideia foi muito boa e eu resolvi gravar aqui pro canal. A primeira categoria é livro evangelístico. Eu sei que nesse período do Natal muitas pessoas que não são cristãs estão mais dispostas, mais abertas a ouvir do evangelho. Seja numa palavra, numa oração que você faz na noite da ceia de Natal, seja num presente que você dá. Então você pode sim considerar dar um livro evangelístico de Natal para pessoas que não conhecem a Deus. E a minha sugestão é esse livro aqui que eu recebi recentemente da editora Vida Nova, O Natal Escondido, do Tim Keller. Esse livro é muito interessante porque ele lida justamente com essa ideia de que todo mundo sabe o que é o Natal, todo mundo já ouviu falar da noite em que Cristo nasceu, mas qual é a implicação disso de fato nas nossas vidas. Então eu acho um livro bem interessante pra você dar pra alguém que não é cristão, apesar de que os cristãos vão amar e se deleitar nesse livro também. O Tim Keller se comunica muito bem com pessoas que não são cristãs. Ele é muito bom nessa apresentação do evangelho, então eu super te recomendo esse livro aqui pra você presentear, seja no Amigo Secreto, seja pra algum familiar, seja o seu chefe, de repente. Então super recomendo. A segunda categoria é Livro para um Novo Convertido. E nessa categoria eu resolvi indicar o livro Deleitando-se na Oração do Michael Reeves. Esse livro é bem fininho, então se a pessoa não tiver muito costume, né, ali no começo da fela, não tem muito costume de ler livro de teologia. É um livro muito fininho, tranquilo, claro de ler. E a ideia desse livro é falar de oração te mostrando quem Deus é. Então eu acho que é o combo perfeito para um novo convertido. E aí a gente passa para Livro para Crianças. Então se você quiser dar de presente pro seu filho, quiser presentear um sobrinho, tirou ali uma criança no Amigo Secreto da sua família, eu super recomendo que você dê de presente o Hobbit do Tolkien. Principalmente se essa criança for ali uma pré-adolescente, entrando na adolescência. Geralmente as crianças nessa idade costumam gostar muito de fantasia. Eu tô relendo o Hobbit agora e tem sido assim uma delícia, um prazer. Então eu acredito que ler o Hobbit na infância é muito especial, deve ser muito especial. Então eu super recomendo que você dê esse livro para uma criança, caso você queira presenteá-la nesse Natal. A próxima categoria é Livro para Adolescente. Então se você quiser presentear um sobrinho, filho de algum amigo, eu super te recomendo um adolescente assim mais velho, que de repente esteja aí antenado com os problemas do mundo, os problemas da nossa geração. Eu recomendo demais o livro 12 Maneiras, Como o Seu Celular Está Transformando Você. Esse livro é muito interessante. Dependendo do adolescente, talvez ele ache difícil de acompanhar. Mas eu acho interessante para adolescente, porque geralmente a gente só vai correr atrás do prejuízo, desse nosso contato desenfreado, sem regra alguma, do mundo digital na fase adulta. Mas que tal, olha que coisa boa, se os adolescentes já começarem a se despertar, a serem despertados para esse problema. Talvez você ache esse livro difícil demais para um adolescente. Mas eu lembro, gente, quando eu estava estudando para o Enem, tinha tanta coisa complexa para a gente estudar, sabe? E a gente estudava. Então não subestime os adolescentes. Eles leem muita coisa complexa na escola, então eles podem sim ler esse livro. E eu acredito que se ele for preocupado com essas temáticas aí que envolvem tecnologia, eles vão gostar bastante desse livro do Tony Rank. A próxima categoria é ficção para quem não gosta ou não tem muito contato com ficção. Então você vai pensar aí num livro que seja uma porta de entrada para as pessoas que não têm esse costume de ler ficção. Eu pensei no presente perfeito. Esse aqui é o presente perfeito para essa pessoa, gente. É o box Um Ano de Histórias, do pastor Emílio Garofalo Neto. Por que eu digo que esse aqui é o livro perfeito? Primeiro que ele é formado de mini histórias. Então são histórias bem rápidas, que a pessoa não vai demorar ali muito tempo lendo, se ela não tem costume de ler ficção. As histórias são todas, ó, bem curtinhas. Opa, deixa eu pegar aqui uma para vocês, por exemplo. As histórias são todas bem curtinhas, são muito boas de ler. E uma coisa super interessante é que elas são de gêneros diferentes. Então você vai encontrar aqui desde entrevista até fantasia. Então tem muita variedade. A pessoa vai se encontrar em algum desses gêneros aqui. E é bom porque se ela não tem o costume de ler ficção, de repente ela pode ler aqui todos esses, gostar desses livros, mas pensar, nossa, eu gostei mais da história de ficção científica, eu gostei mais da história de romance, né? Tem uma história aqui sobre um casal. Eu gostei mais da história de fantasia. E aí ela vai procurar outros bons livros nesse gênero. A próxima categoria é livro para quem está cansado espiritualmente. Eu coloquei aqui essa categoria porque no Natal a gente tem contato com muita gente que às vezes a gente só vê no Natal. Então de repente você tem um tio, um primo que até acredita em Deus, mas já desistiu de ir para a igreja ou se sente distante. Então é uma pessoa que já tem um contato com a fé, mas está muito distante e você não sabe como trazer essa pessoa de volta. Então eu sugiro muito que vocês presenteiem essa pessoa com o livro Hábitos Espirituais. Esse livro fala sobre disciplinas espirituais, mas acima de tudo ele fala sobre um relacionamento com Deus. Na verdade disciplinas espirituais são sobre isso, né? São sobre cultivar o nosso relacionamento com Deus. Então talvez a pessoa já não vê muito sentido na igreja, ela não vê muito sentido na leitura da palavra, na oração, mas esse livro pode trazer aí uma espécie de sopro de ar fresco para um cristão cansado, que está distante. Então eu recomendo demais o livro Hábitos Espirituais, se você conhece alguém que está passando por essa fase. A próxima categoria é Livro para quem vai casar. E aqui eu não poderia deixar de indicar o significado do casamento do Timothy Keller. Eu li esse livro enquanto eu estava me preparando para casar. O Pedro e eu lemos esse livro juntos e foi maravilhoso, foi uma bênção para nós. E eu acredito que é um livro aquele que você tem que ler. Não precisa ser necessariamente antes de casar, mas se você já ler antes vai ser muito bom. A próxima categoria é Livro para começar a ler C.S. Lewis. Porque obviamente, como boa fã de C.S. Lewis que sou, eu precisava dar um jeito de colocar Lewis aqui nessa lista. Eu conheço muita gente que sempre me pergunta, né? Por onde é que eu começo a ler C.S. Lewis? Eu até queria ter contato com esse autor, mas me disseram que tem alguns livros que são complicados. Então, essa categoria está aqui para isso, para caso você conheça alguém que está aí passando por isso. Eu recomendo muito que essa pessoa comece ou com Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que é um livro mais ficcional, mas também tem um outro livro que mostra muito do C.S. Lewis, que é um livro de ensaios, O Peso da Glória. Então, eu recomendo muito esses dois livros. Eu recomendo muito O Cristianismo Puro e Simples também, porque eu acho que muito do pensamento do Lewis, que você vai ver em todas as outras obras dele, você encontra no Cristianismo Puro e Simples. Mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com esse livro. Então, ele pode não ser uma boa porta de entrada a depender de como você encare aí livros difíceis, né? Que você julga difíceis. Então, eu recomendo muito Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, porque por mais que tenham ali alguns diálogos complexos, algumas ideias um pouquinho mais complexas, o livro é uma ficção, é um livro muito bem humorado. Então, a pessoa vai se manter ali na leitura. E O Peso da Glória tem vários ensaios que mostram muito de quem o Lewis é. A pessoa pode se apaixonar por C.S. Lewis e assim, seguir lendo os outros livros dele. A próxima categoria é Livro para Explodir a Sua Mente. Eu gosto muito de livros desse tipo. Livros que me empolgam, que no final você fica Meu Deus, o que é isso? Então, eu separei dois livros aqui para você. O primeiro deles é O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Eu li esse livro nesse ano de 2022 e amei a leitura. É uma ficção científica que, lá pela metade, você fica pensando para onde é que esse livro está indo. Parece que o autor perdeu o tom e as coisas desandaram. Mas, no final, você vê que tudo faz muito sentido e isso é maravilhoso. Esse livro vai explodir a sua mente. E um outro livro que eu coloquei aqui nessa categoria foi o Neuromancer. Esse livro, eu já aviso que ele é mais pesado. O Fim da Eternidade não tem nada muito que vai te chocar ou que vai te perturbar. Mas o Neuromancer pode ser muito chocante. Então, é para pessoas que gostam desse tipo de livro que vão dar aquela explodida na mente e vão te chocar, sabe? Então, é para aquele primo mais nerd que gosta de ficção científica ou então, para aquela pessoa muito curiosa que gosta de livros diferentes. Neuromancer pode ser uma boa. E aí, a última categoria da nossa lista é um livro que todo cristão deveria ler. Eu separei dois livros maravilhosos para colocar nessa lista para fechar com chave de ouro a nossa lista de presentes de Natal. O primeiro deles é o Deleitando-se na Trindade e também do Michael Reeves, mesmo autor de Deleitando-se na Oração, que eu indiquei lá no início. Esse livro, eu acredito de verdade, sem sombra de dúvidas, que todo cristão deveria ler, porque é um livro que fala sobre o ser de Deus, sobre quem Deus é. Tem assuntos que vão interessar mais algumas pessoas do que outras. Então, sei lá, alguém gosta muito de estudar a história da igreja, outra pessoa gosta muito de estudar escatologia. Então, talvez, livros desses temas muito particulares não agradem a todo mundo, mas o Deleitando-se na Trindade é um livro sobre o ser de Deus. Não tem pra onde correr. Todo cristão deve conhecer a Deus e conhecer a Deus nessa perspectiva trinitária muda tudo. E o último livro dessa lista, também nessa categoria de que todo crente tem que ler, é o Manso e Humilde. Novamente, esse livro é também na pegada de trazer ali quem Deus é. Esse livro, Manso e Humilde, fala especificamente sobre quem Jesus é, sobre o caráter de Jesus, sobre o coração de Jesus. Então, é realmente um livro que eu colocaria aí pra todo crente ler também. Inclusive, eu tô doida pra reler esse livro. A releitura, tomara que não passe, do ano que vem, de 2023, porque é um livro, assim, fantástico, que realmente alimenta a nossa fé com o conhecimento de Jesus. É isso, pessoal. Acho que eu não esqueci nenhuma categoria. Então, foram aí 10 indicações, algumas com mais de um livro. 10 categorias aí pra você não errar nos presentes de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que eu vou deixar todos os links aqui no box de descrições. Comprando por esses links, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pro canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho